Ora bem, o que é que vocês vão fazer nas minhas aulas de práticas de Platon na Act? Um filme. Vamos fazer um filme, vamos produzir um filme. Vocês vão ser sujeitos a um casting duro por um realizador e depois vão passar pelo processo todo de produção e realização de uma longa-metragem. Quero que vocês tenham essa experiência já na escola, no terceiro ano e que saiam daqui com muitos conhecimentos e muitas mais valias para o mercado de trabalho e para o que vocês vão encontrar na vossa vida, para fazer coisas.